Você quer trocar um pneu, comprar uma carne ou perdeu as suas chaves de madrugada? Perdi minha chave, você me ajuda? Claro, a gente já tem de Goiânia inteira 24 horas, tá? Me diga uma coisa, há quanto tempo você é chaveiro e desde quando você falou agora eu vou ser 24 horas? Tenho 10 anos na profissão, né, que eu trabalho com isso, e 24 horas 6 anos. Muitas vezes a rotina do dia a dia consome todo o nosso tempo, e quando a gente percebe, tá tudo fechado. E se a pedida da madrugada for um churrasco? Onde você vai? Você sabia que aqui em Goiânia tem locais que funcionam 24 horas? Ó, nós encontramos um desses lugares aqui, e ali já tem uma pessoa comprando ali. Vamos falar com ele. Opa, vai fazer um churrasquinho? Não, nesse horário não, mas a carne do almoço amanhã tem que comprar agora, porque não... Já tá se preparando. Já tá se preparando, porque amanhã não precisa eu sair nas carreiras pra fazer o almoço. E o que você acha de encontrar um açougue 24 horas aqui em Goiânia? É claro, uma cidade dessa merece, né? É, eu acho que Goiânia já tava na hora de ter um açougue nesse horário, né? Além do açougue tem um carvão, uma cervejinha gelada, um refrigerante. Então, assim, tem outros itens que agregam que na madrugada em Goiânia é raro achar. Por que 24 horas, quase que 7 dias da semana, né? É, a gente funciona aqui de segunda a sábado, 24 horas, e no domingo até as 10, né? A necessidade, a gente foi vendo cada dia a população pedindo, a gente andando na cidade, vendo as necessidades das pessoas, aí a gente optou abrir uma casa de carne 24 horas. Tanto carne quanto bebida. Seja um açougue ou até uma emergência com o nosso bichinho de estimação, hoje você já tem várias alternativas. Comerciantes descobriram que abrir nas madrugadas dá lucro e atrai novos clientes. Aqui neste lugar eles são bem-vindos, aqui é praticamente a segunda casa deles, né? Uma clínica veterinária, você que ama, você que gosta, você cuida. Olha, ó, tá escutando? Gatinho, tá lá no fundo, daqui a pouco a gente conhece ele. Mas agora, vou conversar com o doutor Wanderlei. Doutor Wanderlei tá aqui, doutor Wanderlei, mais ou menos o que agora, umas duas e meia, duas horas da manhã agora? E tá firme aqui. Sim, todos os dias, plantão 24 horas, além de mim tem outros veterinários que fazem plantão aqui. A equipe é bem ampla, com especialidades, com algumas especialidades além do clínico de plantão. Como que é a rotina de um cão, de um gato, um cachorrinho, seja qual que seja a raça, o atendimento é procurado mais e qual o dia da semana? Em relação a plantões, a urgência, a emergência, é mais de final de semana. Então, sexta, sábado, domingo e feriado. Agora, na rotina do dia a dia, todos os dias tem procura, tem demanda. Mas se o teu problema é pneu, olha aí o José trabalhando. Ele já trabalha de madrugada nesta borracharia há nove anos e conhece muito bem como é a cidade neste horário. Você acha que durante o dia tem mais movimento que a noite? Não tem, não. A noite, final de semana aqui é lotada. É lotada, hein? Aqui, final de semana é mais lotada. E por que essa escolha de ficar de madrugada? Você acha que as pessoas furam mais pneus à noite, se perdem mais à noite aí, acabam estragando os pneus, o carro? Eu acho que sim, viu? E aqui à noite, final de semana é cheio. Este novo cenário mostra o quanto nossa cidade cresce até quando quase ninguém vê. Goiânia já deixou faz tempo de ser a típica capital com um jeitinho de interior. Está cada vez mais completa para atender a todos que escolheram ser goianiense de coração. Música